Uma onça atravessou um lago em Minasua, nado. O animal foi gravado por um engenheiro que compartilhou as imagens nas redes sociais. Deixa eu chamar o Gabriel aqui, porque essas imagens, claro, chamou muita atenção. É imagem, assim, que divide opinião, né, Gabriel? Gera medo de um lado, curiosidade de outro e deixa muita gente ali, ó, de boca aberta, porque é uma imagem linda. Boa noite pra você. Exatamente, Nayara. Boa noite pra você também, boa noite a todos de casa. Esse registro foi feito no domingo, viu, por um engenheiro que trabalha na prefeitura da cidade, lá de Minasul, onde esse registro aconteceu. Segundo ele, ele estava, então, vindo da chácara ali do pai, quando, então, de barco, estava também atravessando o lago Canabrava, que é um lago artificial que fica lá na cidade, e foi justamente formado ali por causa da usina hidrelétrica de Canabrava, aqui em Goiás. Quando ele, então, viu que algum animal estava atravessando a nado esse lago, ele pegou o telefone e fez o registro. Ele achou que era uma capivar, porque ele sempre vê esse animal atravessando ali, como também vê macacos e outros bichos, só que não imaginava que era uma onça. Quando ele foi se aproximando a surpresa, ele disse que parou o barco, esperou essa onça fazer ali a travessia e, então, seguiu viagem. Ele não interrompeu e é o certo a se fazer. Um biólogo analisou essas imagens e disse que esse animal é um animal filhote, que possivelmente estava acompanhado da mãe, e que é uma onça parda ou sussuarana, ou conhecida como puma, para fora do país. Felizmente, ele esperou ela seguir viagem, essas imagens ganharam repercussão nas redes sociais e não é a primeira... não é a... essa, na verdade, é a primeira vez que ele vê uma onça ali nessa região. Uma onça que estava fazendo a travessia, felizmente, não colocou a vida dele em risco, estava em um barco, parou, esperou a onça passar, mas as imagens, claro, foram registradas. Ele disse, inclusive, Nayara, que nunca tinha visto uma onça, assim, bem próximo dele, a não ser no zoológico. E realmente é impressionante. Volto com você. E uma baita nadadora, né, Gabriel? Nadadora nata aí a onça. Tenho certeza que ele ficou impressionado assim como a gente está também. Obrigada, viu, pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti